O jogo amigável Moçambique-Angola teve lugar em Rio Maior, arredores da capital portuguesa, Lisboa, e esteve inserido na data FIFA e contou para a preparação do conjunto de todos nós para o duplo confronto com os camarões, a contar para a terceira e quarta jornada do Grupo F de qualificação ao Cano 2022. Moçambique alinhou com o Guirrugo na baliza, Bel, Zanedin Jr., Bonera e Reinildo na defesa, Kambala, Dominguez, Gildo, Jenny, Ratifo e Witt foram os 11 jogadores escolhidos por Luís Gonçalves para esta partida. Depois de uma primeira parte relativamente equilibrada, os Mambas sofreram o golo mesmo ao cair do pano do primeiro tempo do jogo, com Mateus Galeano a cobrar um livre que foi direto para o fundo das redes de Guirrugo, uma barreira mal formada que permitiu que a bola entrasse para o fundo das redes dos Mambas. Na segunda parte, aos 37 minutos, Mateus Galeano bisava na partida para o desalento dos moçambicanos, que já vinham de uma derrota neste estágio diante da Guiné-Bissau, por uma bola zero, em partida realizada a 8 de outubro. A partida assumiu contornos de goleada, pois, aos 39 minutos, Gelson Dalla fez o terceiro para os Palacas Negras, aproveitando, da melhor forma, mais um erro da defensiva da turma, conduzida por Luís Gonçalves. E assim, Moçambique terminava o estágio de 15 dias por Terras Lusas, um estágio no qual fez dois jogos e teve duas derrotas, sofreu quatro golos. Moçambique volta a jogar em novembro próximo, numa dupla jornada diante dos Cámaros.